Música Nós estamos começando mais um Entre Linhas e hoje o assunto é um evento muito bacana que acontece nos próximos dias Built Fest 2019, já ouviu falar? Vai se conhecer hoje no Entre Linhas que começa a partir de agora aqui na TV Univates Música Bem, boa noite, nós estamos começando então o Entre Linhas aqui pela TV Univates Canal 15 da NET e 15 da Brás Rede Nós estamos falando então sobre um evento em si e também sobre um sindicato A gente vai conhecer mais, é o Sindicabes que trata aí dos profissionais da área de cabeleireiros, barbearia, enfim A gente vai trazer um pouco do que exatamente é ampliado no sindicato e também sobre um evento Como eu já disse na abertura do programa Built Fest 2019 A gente vai procurar entender do que se trata, mas a gente já soube que é um evento muito legal que vai acontecer aqui na região E nós vamos trazer essas informações ou pelo menos pessoas da região aqui vão poder participar desse evento Para falar sobre isso, nós temos aqui como convidadas a Ana Lídia Yant, que é presidente do Sindicabes E também a secretária executiva do Sindicabes, que é a Liliana Ulrich Ela também gentilmente atende nosso convite e quero cumprimentá-las, obrigado por virem, boa noite para vocês Boa noite Vamos falar sobre, em primeiro lugar, o que é o Built Fest 2019 Onde ele acontece, para quem não conhece do que se trata Bom, boa noite, Júlio Boa noite aos nossos ouvintes, nossos colegas da área da beleza Principalmente, esta festa, digamos então, ela acontecerá este ano na cidade de Santa Cruz A primeira vez que está acontecendo na cidade de Santa Cruz E é uma grande festa para a área da beleza mesmo Para os cabeleireiros, para esteticistas Hoje, para a grande área dos barbeiros, que hoje é uma área que cresceu bastante A profissão dos barbeiros cresceu bastante Então, é uma grande festa que vai acontecer, trazendo as tendências de 2019 Para que cada vez nossa área cresça mais, essa profissão linda que está crescendo bastante Beauty Fest, tu disse que é a primeira vez que acontece em Santa Cruz É uma festa nacional, ela acontece só no Rio Grande do Sul, é regional, enfim Como que ela acontece, é ano após ano, como que se organiza? É, realmente, é um evento que era ano a ano, né Então, este ano a gente deu uma pausa para reiniciar nossos trabalhos, né Com a nova diretoria atual E este ano, realmente, a gente procurou fazer na cidade de Santa Cruz Era, realmente, acontecia bastante e sempre era na cidade de Lajado, né Foram 13 edições em Lajado 13 edições aqui em Lajado A última em 2016 Aí, com a troca da diretoria, se optou por fazer em Santa Cruz Uma grande parte da diretoria é de Santa Cruz Então, foi interessante levar para lá também Muito bem Aliás, eu quero, antes de mais nada, cumprimentar a Liliana também Tudo bem? Boa noite Boa noite Eu já fui compartilhando do assunto Mas é importante, foi importante Então, talvez mesmo quem não conheça, mas já teve várias edições Sim Quem vai nesse tipo de festa, quem vai lá acompanhar, vai encontrar o que exatamente? Olha, vai encontrar tudo relacionado à área de salão de beleza É uma espécie de uma feira ou como? Isso, é uma feira, né? Uma feira, ok A gente chama a Feira Beauty Fest Como todos os anos acontecia na cidade de Lajado, né E agora, como a minha colega e nossa colaboradora mesmo pronunciou Ela realmente foi levada para Santa Cruz A pedido também de muitos nossos outros colegas da área da beleza, né Que são cabeleireiros, esteticistas, manicures e tal E aí, a gente está tentando direcionar um pouco para outras cidades, né Como este ano vai ser em Santa Cruz, talvez um próximo ano, numa próxima feira, num próximo evento A gente pode levar para outras cidades, né Tipo, encantado, né Então, a gente como o sindicato hoje é o Sindicabes, né Ele abrange 53 municípios Por isso a nossa diretoria foi bem diversificada, né Ela está bem espalhada em vários municípios aqui da região Muito bem E para participar, por exemplo, um profissional que se interessa em expor Em mostrar o seu trabalho em uma festa como essa Ele pode fazer isso? Como que procura? Tem que ser ligado ao sindicato? Enfim, como que procede? Ele pode entrar em contato com o próprio sindicato Com a nossa secretária, direto no telefone lá do Sindicabes, né Que ali ele pode passar o contato nesse momento também, né E assim, a gente tem parceiros A gente tem parceiros nesta área que vendem produtos para salão Parceiros de todas as áreas, né A gente tem planos de saúde também, né A gente tem planos de odontologia Então, esse tipo de parceiro é o que vai expor lá Por quê? Porque ele automaticamente já divulga a sua marca Já divulga o seu produto, né E é isso que o nosso cabeleireiro ou manicure está procurando, né As novidades nesta área, as novidades deste ano E o que é tendência para a próxima estação, né Então, isso, os parceiros estão ali trazendo algo de novo E os próprios profissionais que vão para o palco Vão trabalhar também, né Nessa divulgação do que é tendência agora Muito bem Quantos devem expor estar presente lá? Quantos profissionais ou quantas empresas vocês imaginam que estão lá? Isso está definido? Ou em outros anos foram mais ou menos quantos? A ideia é aumentar? Tem como numerar isso, assim? E expositores, esse ano, são 17 expositores 17 17 estandes E ministrantes são em torno de 6 ministrantes 6 ministrantes, né Na área da barbearia, estética, penteados Está bem diversificado esse ano Isso, os próprios profissionais, eles são contratados Às vezes até pela própria empresa que está lá, expondo, né E a gente também faz essa parceria junto, o Sindicabes, com a nossa Com os nossos parceiros Para trazer para o palco, né Um profissional, onde vai ter o Vanderlei Pompeu Que trabalha diretamente com a empresa The Sirius E o Paulo Pazzoni, que é um profissional da... Trabalha bastante em cortes É um profissional, assim, muito pedido para cá, para a região do Vale, né Trabalha com... tem uma escola em Porto Alegre A Vanessa Cardoso, né Que trabalha também nessa área de mechas E trabalha na parte de cabelo A parte do Paulo, que é barbeiro, né Que é o top, né Do mercado hoje, né Ele trabalha muito nessa área de barber Que hoje é o bam-bam-bam que está acontecendo, né Vocês, de repente, já viram falar bastante Que a área masculina Também hoje está se cuidando mais, né Cresceu muito, né Queria falar sobre isso depois Justamente, porque cada vez a gente vê que tem mais profissionais E cada vez parece que mais especializados E até justamente na área masculina Desenho de barba, a gente ouve falar muito Ou seja, salões que realmente tem todo um ambiente planejado Ou seja, barbeiro sempre teve, né A gente sempre encontrou em tudo que é lugar Mas espaços como a gente acaba vendo hoje em dia Me parece que se profissionalizaram mais Especialmente na área masculina Ou estou errado Essa área, assim, está realmente ganhando um campo grande, né Ela cresceu bastante até porque o profissional barbeiro Ele usou uma tática bem legal Ele trouxe algo para o público masculino Diversificação, né Ele traz um jogo Ele traz uma diversão dentro do seu espaço, né Acho que isso ficou legal também, né E acho que o masculino é um público muito fiel também, né Não desmerecendo as mulheres, né Mas geralmente dizem que o masculino ele é mais fiel Se ele fidelizar com aquele profissional Geralmente ele vai procurar sempre o mesmo Exato Vai a vida inteira no mesmo profissional Só senta e já sabe o que quer e vai Posso dizer, porque trabalho na área há muitos anos também, né Como cabeleireira E o público masculino é um público muito fiel Ele realmente vai buscar o teu serviço onde você está E acho que por isso a gente também está trazendo um profissional mais direcionado a essa linha, né Que o pessoal, o nosso associado também pede Isso Muito bem, importante O sindicato ele trata, e o evento trata da área da beleza O que é considerado a área da beleza? Por exemplo, falasse antes em manicure Não é só cortar cabelo, né Manicure ou barba Manicure, enfim Dá pra ampliar até aonde isso E uma outra pergunta dentro dessa Beleza e estética é a mesma coisa? A área da beleza e a área estética De falar disso é a mesma coisa ou estética já é uma outra coisa? Não, assim, ela... Uma completa a outra Ok Uma completa a outra, né Mas não é exatamente a mesma coisa Mas não é a mesma coisa, né Porque, assim, estética o pessoal fala mais em corpo, né Mas não deixa de ser estética o teu visual, né O teu cartão postal de visita, né Faz parte da estética Faz parte, isso, faz parte, né Então uma completa a outra, né Se você está bem consigo mesma, né Automaticamente você vai conseguir fazer o outro próximo melhor ainda, né Então, assim, por isso que a gente também está Abrange a parte estética e cosmetologia Junto nesse mesmo evento Porque dentro dessa parceria com as nossas empresas Eles também trazem produto pra parte de estética e cosmetologia Onde hoje é falado muito em embelezamento de mão e pé Né Até essa... Essa festa não é só pra cabeleireiros Não é só pro público que trabalha no cabelo, né Pé e mão também faz parte do nosso corpo Do nosso dia a dia, né Então por isso que fala-se na parte estética também, né Muito bem Nessa área da beleza Ainda o número de mulheres que trabalham é maior? Ou é equilibrado? Ou é mais homens? Tem como assim dimensionar isso? Talvez na nossa região? Ou ainda o número de mulheres, por exemplo, cabeleireiras Em comparação com homens cabeleireiros Difere muito? Enfim, tem como mapear isso? Ou não tem como ter um número assim? Ainda, eu ainda considero Não sei se é opinião assim da grande maioria Mas acho que a mulher ainda tá em maioria Tá em maioria Tá em maioria, né? Nós estamos de volta aqui pela TV Univates Esse é o Entre Linhas E nós estamos falando sobre a área da beleza Estamos falando sobre a Beauty Fest 2019 Não havia esse ano, acontece em Santa Cruz Mas por 13 vezes já aconteceu aqui em Lajado esse evento E claro que muitas pessoas da região vão se interessar em participar Estarão participando E a gente vai estar abordando esse evento E também a área que o Sindicabes abrange A área da beleza, dos profissionais que trabalham com isso O Sindicabes E a gente vai falar um pouco nesse bloco sobre isso Sobre o sindicato em si Como que ele surge, né A ideia de ter um sindicato para essa área E um pouco das atividades dele Mais ou menos quantos Vamos começar por isso Quantos associados hoje o sindicato tem? Hoje o Sindicabes representa 320 sócios Com mais de 3 mil cadastros de pessoas que trabalham na área E quando se fala em região Falasse antes em 50 aí? 53 municípios representados pelo sindicato Isto é Vale do Rio Pardo e Itacoari? Itacoari, isso Vale do Rio Pardo e Itacoari Então é próximo a nós São 53 municípios que o sindicato representa Bastante municípios, né Então até pensando nisso Que a gente acabou fazendo essa nova diretoria Nossa diretoria é formada por só público feminino Realmente assim aconteceu A gente acabou fazendo essa chapa com meninas, só mulheres Foi com essa intenção? Fazer uma chapa só de mulheres? Não, não foi com essa intenção Acabou acontecendo Acabou acontecendo Acabou acontecendo E daí a gente foi buscando Direcionar um pouco mais, não centralizar Como a gente está A sede é em Lajado A sede é em Lajado Desde que foi fundada Foi fundada em 1982 Então no início se chamava ACITU Os primeiros fundadores Era uma associação Foi fundada por, até a gente pode falar Foi fundada na época pelo seu Arnel do Ecker Seu João João Schneider Seu Félix Dona Jessy que hoje ainda é viva Está com seus 90, eu acho 94 94 anos Ela era uma das professoras top aqui da cidade Ela sempre formou muitos cabeleireiros Quando tinha a sua escola aqui na cidade E Dona Ivone E a gente daqui a pouco Dona Diná também Que já foi presidente Esses outros que a gente já citou Já foram também da diretoria Presidentes Então são fundadores Da época que o sindicato Se chamava a associação ACITU E depois em 1995 Se não me falha a memória Se transformou em sindicato Sindicato Então Para realmente representar Esses 53 municípios Aqui no Vale do Itacoalí e Rio Parto Importante lembrar dessa história E dessas pessoas Que começaram Esse sindicato lá em 82 Sindicabes A sigla Significa o que? A sigla em si É um sindicato Que representa a área da beleza Beleza Isso Isso significa a sigla Sindicato Sindicato dos Salões de Barbeiros Cabeleireiros Instituto de Beleza Do Vale do Itacoalí e Rio Parto Isso aí Então só para a gente também citar aqui Para realmente a gente saber então E claro que daí Nos dá uma noção exata Da amplitude Do sindicato A gente pensa Como área da beleza A gente sempre ouviu falar Que os profissionais Sempre fizeram cursos Tentaram se profissionalizar Esses cursos Eles sempre tiveram presentes aqui Sempre teve eventos Para profissionalizar pessoas Ou muitos profissionais Ainda tem que ir para fora Viajar E fazer algum tipo de profissionalização Claro que quem quer procura e vai Mas tem proximidade Tem opções aqui na região Quem está começando por exemplo Quem não tem muitas condições Está pensando em se profissionalizar Há opções Há meios para isso Ou é tudo muito distante Não, não Até o próprio Sindicabes Com os seus parceiros Com as empresas Tem uma sala Hoje A gente tem Uma sede nova Que também Dentro da Do lado do escritório Tem uma sala Para fazer esses tipos de cursos Mas a gente tem o parceiro Que é o SENAC A escola também Aqui da cidade E ela é de toda Toda a região A nível até Brasil Então ele também O SENAC é um dos grandes parceiros Do Sindicabes E aí esses cursos iniciantes São escolas Tem a Beleza Pura Que também é nossa parceira Então a parte iniciante É mais direcionada A essas escolas Que são legalizadas Perante toda a lei E hoje é uma área Que ela também consta E tem a carteirinha Que a Lilia também A nossa colaboradora Pode até explicar melhor Sobre essa carteirinha Porque hoje nós temos Uma profissão muito respeitada Que ela está bem legalizada E a gente tem Outros quatro sindicatos Que também estão buscando Melhoria Até perante o governo federal Para realmente legalizar E colocar isso tudo em dia Vamos falar sobre isso Sobre essa carteirinha E esses desafios Essa busca dessas melhorias Quais são os grandes desafios Da profissão O que se busca aí Como sindicato Como classe Quanto a essa carteira Ela chama carteira CRB Que é do profissional Da área da beleza Que tem nível Rio Grande do Sul Em 1995 A CITU se filiou A Fecomércio Dando nome Sindicabes Essa carteira Ela Conseguimos colocar nela Até dez cursos Que o profissional faz Na área E é discriminada E a pessoa Ela ganha Um registro Um número de registro Que vai valer Em todo o território Do Rio Grande do Sul Que ela pode também Expor no salão Isso que ela está Apta a trabalhar Na área da beleza Através desse número de registro Então A pessoa que realmente Está apta Tem essa carteira Pode nos procurar Hoje em dia Tem muitas pessoas Que não sabem do sindicato E quando ficam sabendo Que tem a carteira E tudo mais Já fica mais Querendo saber mais E realmente se associar Pela importância De se mostrar profissional Então é importante Ter essa carteira Por exemplo Eu imagino Que tenha Quem trabalha E não tenha Essa carteira De aptidão Para trabalhar O que isso pode Por exemplo Ocasionar Tem coisas Que quem não tem Quem não está Pela carteira Não pode fazer Por exemplo Enfim Ou tem algum Benefício direto Enfim Como que funciona Realmente não tem Uma lei específica Voltada Tem que ter a carteira Mas é muito importante Eu como Daqui a pouco Se eu vou Num salão Que vou ver A pessoa tem Essa carteira Eu vou me sentir Mais confiança No trabalho Porque Geralmente Tu quer um serviço Bem feito E quando se tem Essa carteira Eu acredito Que dê uma Confiança mais Significa que ele é um profissional Pode ser Alguém que não sabe Trabalhar E quer fazer qualquer coisa Ali Então é uma garantia Para o cliente Uma garantia E uma segurança Porque hoje em dia Em si Está acontecendo Tantas coisas De contaminação Então isso tudo O nosso cliente final É que pode exigir Isso também E o cliente final Ele tem o direito De exigir Que o profissional Esteja apto Realmente Para exercer A sua função Também É muito importante Que o nosso cliente Nosso consumidor Que venha No meu estabelecimento Ele saiba Que eu realmente Tenho toda Toda essa segurança Para fazer O meu tipo de trabalho E o sindicato Está aí Para dar esse apoio Estando sócio Ao sindicato Você tem todos Esses benefícios Que isso vai fazer Com que o profissional Trabalhe com mais segurança Também Tenha mais direitos Procura também Além dessa carteirinha Ele tem outros benefícios De assessoria A advogados Que a gente tem Um grupo de advogados Também Que trabalha Também conosco Que também são Da cidade de Santa Cruz Mas assim Que eles também Defendem O nosso O nosso associado Ele não vai defender Só o sindicato Ele vai buscar Entendimento E conhecimento Da necessidade Do nosso associado Importante saber isso Além de todo Da parte Unimed Odonto Outros benefícios Que tem Inclusive tem parceiros Aqui na cidade Sim A gente tem em torno De 20 parceiros Que dão vantagens De desconto Ou algum tipo De benefício Para o associado Muito bem Você falava Antes de cosméticos As pessoas Que também participam Até do evento Do Beauty Fest Daqui a pouco A gente retoma Pessoas que vendem Apenas cosméticos Ou seja Quem realmente Não necessariamente Corta cabelo Mas que vende O cosmético em si Ou cremes Ou enfim Outros tipos de cosméticos Elas também se enquadram No sindicato Ou nessa classe Ou é um pouquinho diferente Não São empresas São empresas Que são parceiras Connosco Lidam com beleza Isso Lido com beleza E vendem direto Para o cabeleireiro Para o esteticista Para o manicure Para o pedicure Nessa área Aí essas Empresas São parceiras Ao sindicato Elas podem também Ser sócias Ao sindicato E ter também Essa parceria Levando esse benefício Para o nosso cliente Para o nosso cabeleireiro Uma coisa muito comum Também Pessoas entrarem Nessa área De vendas De cosméticos A gente ouve falar Muito de várias Empresas De vendedoras De representantes Que vão nas casas E até Me foge agora A gente ouve falar Muito de Mary Kay Hoje em dia Essa empresa Isso é um fenômeno Eu acho Isso é muito recente Esse tipo de profissional As pessoas tentando Se associar a isso E vender Ou seja Cada vez circula mais Isso é positivo Para vocês Ouçam muitas opções Tem alguma recomendação Também para quem trabalha Para quem compra Como é que vocês enxergam Todo esse movimento Que acontece E que me parece Não sei se eu estou certo Que aumenta cada vez mais Ou vem aumentando Nos últimos anos A área da beleza É um ponto Que está aumentando bastante Assim Não digamos Que as pessoas falam Muito em crise Eu sempre Crio uma outra palavra Tire o S e crie Crie Então assim Para que Sol brilha Para todo mundo Então assim Direcionado ao salão de beleza Ao cabeleireiro em si Existem as empresas Que trabalham Só com produtos profissionais Como o Mary Kay Pode ser vendido E elas formam Montam vendedoras Mas assim A parte para o salão de beleza O que realmente Assim está direcionado Ao profissional É produtos Que são profissionais São específicos Para empresas Para salões Isso Fornecedoras Isso Mas Nada impede Que dentro do estabelecimento Ela tenha lá O seu catálogo De Natura A Mary Kay A Boticária Que é a grande maioria Enfim São tradicionais A gente ouve falar muito E faz parte Isso também está englobado Na beleza Muito bem Para a gente poder entender Vamos ao intervalo Mais uma vez Voltamos em instantes Nós estamos de volta Esse é o Entre Linhas Aqui pela TV Univax Você pode nos acompanhar Pelo Youtube também Fica lá disponível O programa depois Sempre em quartas O nosso horário aí De edição inédita Sempre às 7 da noite E você também Claro Acompanha pelo Facebook Da TV Univax Também pelo site Univax.br Barra TV E claro No canal 15 da NET 15 da Bras Red Estamos falando sobre O evento Beauty Fest 2019 Também um pouco Sobre o Sindicabes Que é o sindicato Que lida aí Com os profissionais De beleza E para falar Sobre esses temas Nós estamos Trazendo aqui A Ana Lídia Yant E também A Liliana Urich Respectivamente Presidente do Sindicabes E também Secretária executiva Do Sindicabes Elas estão aqui Falando sobre isso Para você que está chegando agora E falaram já um pouco Sobre o sindicato Como ele funciona E também sobre o evento em si Lá no município De Santa Cruz do Sul Vamos falar sobre o evento Vamos repetir aqui Exatamente o local Para quem daqui a pouco É aqui da região E não conhece Santa Cruz ainda Talvez o local O lugar Como é que pode se informar Para saber Tem algum meio de contato Até você falava Antes de um telefone Mas enfim Como é que a pessoa pode Se informar Para chegar até o evento E ele também Eu imagino que Além de profissionais Ele seja aberto Ao público em geral Também Sim, sim O evento vai acontecer No pavilhão da Otoberfest Em Santa Cruz Super conhecido De fácil acesso Vai existir também Uma caravana Daqui da cidade de Lajado O pessoal pode entrar Em contato direto Com as nossas meninas E colaboradoras Do Sindicabes Que a Lili depois Pode passar os contatos E o evento em si Ele vai acontecer Em Santa Cruz Direcionado Que a gente ainda Mencionou antes Por direcionar A várias cidades Que a gente abrange Estão E fazer com que Uma vez aconteça Em Santa Cruz De repente Outro ano Acontece Numa outra cidade Que a gente representa Dentro desses 53 municípios Mas o evento em si Ele vai ter abertura Às 8 horas da manhã A gente vai Já entrou em contato Com várias autoridades Também Para poder participar Dentro até Da nossa Ficomércio Que a gente também faz Parte desse grupo Depois a gente vai ter Então as apresentações Do palco Que a gente vai ter Vanessa Cardoso Paulo Pazzone Temos esse menino Paulo também Que trabalha diretamente Com o Barber Temos também A parte Da finalização Que a gente vai Fazer Um evento diferenciado Que a gente vai Também representar Várias etnias E raças Para fazer penteados E maquiagem Onde os meninos Márcio e Luciano Vão participar Tem mais algum Profissional Que a gente Pode falar Sobre eles também E onde vai ter As empresas Que vão estar lá Expondo Dentro desse evento Vai ter as empresas Que são nossas parceiras Que é onde eles vão estar Expondo E cada estante Repartição Vai ter um profissional Também trabalhando Nesta área Onde vai ter manicure Que vai estar lá Fazendo A demonstração Da esmaltação Do que está De novidade Nesta área De embelezamento De mãos e pés Então o evento Em si É direcionado Ao nosso Cabeleireiro Esteticistas Manicures E afins Muito bem Então é muito amplo Inclusive com essas Apresentações de palco Que você não sabia Ou seja Como se fosse uma conferência As pessoas estão lá Elas assistem Uma apresentação Sobre algum tema Muito específico Você falou Raças diferentes Todo um cuidado Que hoje existe Toda uma diferenciação Para que se fique melhor Até porque Nossa região Ela Diversos tipos de cabelo Diversos tipos de raças Então a gente Não pode esquecer De um pouquinho De cada um A gente é um povo Muito unido Que abraça Então acho que O final Realmente é para fazer Uma grande festa E todos Poder aproveitar bem E se divertir Por isso que a gente Precisa Desse aparanhado De parceiros Né Lili Porque senão O evento não acontece Isso aí Todo mundo junto E é direcionado A realmente A trazer algo De inovação Para nosso Cabelereiro Muito bem Importante Eu posso colocar o contato Podem Contatar no 3710 3070 Que é o fixo Lá do sindicato E tem o telefone Diretamente com a nossa Vendedora do evento Que é a Rose No 9816129 3939 Muito bem Então o pessoal Pode entrar Por esses contatos Buscar aí Esses contatos Para falar E participar Do evento Em si Alguma coisa Que eu não tenha Perguntado Também vocês têm Eu sei que vocês trouxeram Aí informações E tudo mais Em relação Às atividades De vocês Se quiserem colocar Por favor A gente sabe Que é muito ampla A área Tem muitos Assuntos Que vocês Certamente Falam E atividades Durante o ano Não é só o Beauty Fest Eu imagino que Muita coisa é feita Durante o ano O que a gente pode destacar De atividades Do sindicato Até para quem não conhece Como a gente estava colocando Esse evento É uma das grandes festas Que o próprio sindicato Já vinha promovendo Há 13 anos Já é a 14ª Então Este ano Que a gente está levando Para a cidade de Santa Cruz Onde a gente vai ter Esses parceiros de palco Onde a Vanessa Vai estar O Vanderlei Pompeu O Paulo Pazzone O Paulo da Bárbara A Isolete O Márcio E o Luciano Também Que vão fazer O final dessa feira Que a gente está Tentando trazer Uma grande festa Para fazer Um desfile bonito Inclusive A gente vai ter lá Também Parcerias com roupas Porque Como a gente colocou Antes Algo A parte estética Completa A parte visual Cabelo Então não adianta Ter um cabelo bonito E não ter uma roupinha Um pouco adequada Vai estar à disposição Também A gente tem de lá Mesmo da cidade Uma parceria Com uma loja Que vai também Nos ceder as roupas E isso tudo Porque a gente Também tem que ver Custos Custos e benefícios Que vai ter Vai se trazer isso Para os nossos Profissionais Que estão lá assistindo E claro Esse grande evento Só acontece Se a gente vai ter Público Então a gente Convida Já de antemão Que todos podem participar E vai ser aberto Também Uma certa hora Do dia Da tarde Vai ser aberto Para todos Os que quiserem Visitar a feira Não é Não é só Sócios Não é só Cabeleireiros Então a feira Realmente vai estar Aberta Para realmente Fazer uma grande festa Vocês trabalham Assim com uma Expectativa de público Ou de até profissionais Que venham a ir Para Santa Cruz Talvez em relação Até a outras edições Alguma meta Assim nesse sentido Ou não tem como estimar O espaço lá É grande É grande É grande Mas a gente tem Em torno de 400 500 Seria um bom número Um bom número Bacana Importante a gente saber De como vai funcionar Tomara Tomara que Com muito sucesso Tomara que supere Todas as expectativas Certamente Vai ser assim Então Beauty Fest 2019 Parou Tu falaste antes 2016 Foi a última edição Isso As outras todas Foram enlajadas Todas enlajadas Por que parou? Com a troca da diretoria Ah Com a troca da diretoria mesmo Isso A gente teve que colocar A casa em ordem Porque tinha bastante coisa Para organizar E isso acabou ficando No segundo plano Então E a gente não queria fazer nada Menos do que as outras edições Era melhor esperar um pouquinho Então para continuar Num padrão bom A gente esperou Esse tempinho Porque não é fácil Precisa de muita parceria Que nem tu falou há pouco Ou seja Nada se faz sozinho Nada se faz de hoje para amanhã Não é promover Tem que ser bem programado Para sair Inclusive dos próprios Dos próprios vendedores De cosméticos Que estão na rua Batendo de porta em porta Em cada salão Em cada estética Porque o próprio vendedor Ele vende também O nosso evento Ele divulga também Os sindicatos Então isso também Faz A gente ter um pouquinho De pausa E em função Da gente também Ter parado um pouquinho Esse tempo Esse ano Que foi Deixamos para 2019 Também a gente teve A compra da sala A gente está com sede nova Eu acho que vale salientar também Que a gente tem A nossa sede Do lado do nosso escritório E essa sede A gente procura fazer Uma agenda anual De cursos De aperfeiçoamento Então uma segunda por mês Ou de dois em dois meses A gente tem uma segunda-feira De curso Lá na nossa sede Onde os sócios Geralmente tem desconto De 50% No valor do curso E é uma sala bem nova Que tem capacidade Para 30, 40 pessoas Está bem legal Então a gente tem uma agenda Bem diversificada Para o ano todo Geralmente Legal Nós estamos encerrando Esse terceiro bloco Daqui a pouco Nós vamos para o último bloco Encerrando o assunto Aqui sobre beleza Sobre sindicatos E sobre a Beauty Fest 2019 Está chegando o dia Daqui a pouco A gente te dá mais detalhes Aqui no Entrelinhas Nós estamos de volta Esse é o último bloco São os últimos minutos De Entrelinhas Aqui pela TV Univax Apenas para recapitular Estamos falando sobre O Sindicab Sobre a Beauty Fest 2019 Estamos conversando Com Ana Lídia Iante Ana Lídia Iante Que é presidente E também A Liliana Urich Que é a secretária executiva Do Sindicab Elas estão conversando Aqui conosco E a gente falava então Ainda sobre Beauty Fest 2019 Lá em Santa Cruz do Sul Lugar muito amplo As pessoas podem procurar E vocês falavam aí Que as pessoas Há pessoas aí Inclusive do sindicato Há uma pessoa também Específica Que está procurando As pessoas também Para que participem Claro que as empresas Têm as suas vendedoras também Ou seja É interessante a gente Divulgar isso aqui Porque daqui a pouco A pessoa vai até a casa De alguém Conversa com algum profissional Mas eu nunca ouvi falar Desse evento Quem estiver nos assistindo E ouvir falar Por mais uma pessoa É um evento muito bacana Que as pessoas Realmente podem participar É lá em Santa Cruz do Sul Daqui a pouco Alguém possa achar Um pouco longe Mas realmente Um evento grandioso E que por muito tempo Foi aqui enlajado É por muito tempo Foi enlajado Como a gente já falou Mas dentro da sede Do sindicato A gente tem uma menina Que trabalha Como vendas de rua Então ela vende A associação Mas agora Agora nesse momento Ela está trabalhando Bastante em cima Do evento Beauty Fest Além de ligar Ela está fazendo visitas Para realmente Fazer com que as pessoas Saibam deste evento Divulgando este evento Para que as pessoas Realmente possam participar Visitar a feira E também a gente está montando Caravanas É só ligar lá Na sede do sindicato Falar com a Liliane Ou com a Rose Mais propriamente Com a Rose Que ela está Mais direcionada A esse trabalho Do evento em si E das vendas De todos os benefícios Que o próprio sindicato Faz para o nosso sócio E a pessoa sendo sócia Ela tem entrada franca Então isso também Já é um benefício Porque a gente já está Há muito tempo Abarganhando para os nossos sócios Que ele participe mais Dos cursos E das feiras De qualquer tipo de evento Que tenha nessa área Da beleza Trazer o sócio gratuito A gente às vezes também Consegue fazer Em alguns outros eventos Fazer com que A pessoa traga Um quilo de alimento Para fazer A gente tem esses trabalhos Que a gente faz também Dentro do próprio sindicato A gente tem um projeto social Que chama O projeto tem atitude Que também é voltado Para a área social Geralmente a gente vai Em lugares De pessoas carentes E leva o trabalho De Um corte de cabelo Uma unha Vai em locais Onde tem crianças carentes Leva alimento Então é um projeto Bem bacana Dentro do sindicato Dentro do sindicato Mas hoje mesmo assim Falando propriamente Do evento E da feira Seria isso Que a gente quer Realmente fazer Uma grande festa Para os nossos Colegas cabeleireiros Esteticistas E barbeiros Dentro dessa área De embelezamento De pés e mão A feira seria direcionada A esse tipo de público Mas ela está aberta Para todos Que puderem E quiserem Ir lá nos visitar Quem sabe amanhã Novos profissionais Novos associados Exatamente E também Se realmente quiser Se tornar sócio A gente está ali Com as portas abertas Para que todos Ficam conhecendo Um pouco mais Sobre o nosso sindicato Profissionais Que lidam com beleza Existem muitos jovens Começando Muito comum Sim, muito comum É uma área Que está crescendo Então eu digo assim A cada dia mais As pessoas Querem se sentir melhor E isso é legal Porque é o teu Cartão postal de visita Pois é Tem para todo mundo Tem público Para essa gente toda Porque começa muito Tem muito salão de beleza Tem muita gente começando A concorrência Pode ser um problema Ou ainda não é Eu não vejo ela Um problema Eu vejo ela Uma solução É bom para quem é cliente Isso Porque daí você também Vai escolher Realmente quem você quiser Mas eu vejo que assim Isso faz com que Eu me esforce mais Me puxe mais Para estar apto Ao meu trabalho Hoje em dia A Univates É uma das nossas referências Por quê? Porque hoje ela tem Curso de estética E cosmetologia Por quê? Porque cada dia mais Eu tenho que me profissionalizar Eu tenho que Estar apto Ao meu trabalho Para daí Então Conseguir te atender melhor Concorrência É um impulso Para a qualificação Isso, isso, isso Então eu não fico acomodada Eu tenho que ser melhor Do melhor E o mundo atual É isso Tem que buscar a melhoria Tem que buscar atualização Até na área da beleza Até na área dos barbers Muito bem Tem um rapaz Se é cabeleireiro Barbeiro Enfim Eu sou um daqueles Que vai a vida inteira No mesmo E ele me disse Um dia eu disse Não tem muito cabeleireiro Não é ruim para ti Isso Não tem muita concorrência Cada esquina E ele me disse Ainda tem pouco Ainda tem pouco Porque público tem É uma coisa que as pessoas precisam Cada semana Cada mês Enfim Ou seja Ele entende Que por mais que tenha concorrência Ele se profissionaliza Ele vê isso também Como um impulso Mas ele disse assim Não são tantos assim Ele é de estrela E eu sou de lá também Mas ele disse Não são tantos assim Até não são tantos Quanto a demanda Ainda tem público Para todo mundo Então E talvez seja Por essa forma de pensar E por ele ser assim Que você continua Sendo cliente dele Fiel Por quê? Porque ele é uma pessoa Que está realmente Se atualizando E agregando Trabalhos e especialização Para te atender melhor Muito bem Legal Algo que eu não tenha perguntado Que seria importante ainda Estamos nos últimos minutos Já no último bloco Aqui do programa Mas se tiverem alguma informação Que a gente tenha se equivocado Se esquecido de tratar Aqui no programa Por favor Fiquem à vontade A gente sabe que O trabalho de vocês É muito amplo Durante o ano todo Como a gente já disse Tem a feira Tem a festa que acontece Aí nos próximos dias E também se quiserem recapitular Certinho Data e horário Para quem chegou agora Está nos assistindo E quer participar Sim, sim A feira em si O nosso evento em Santa Cruz Ela acontece então Nesta segunda-feira Dia 22 Que o início A abertura Está programada Para as 8 Ela acontece o dia inteiro Pausa Para alimentação Aí isso é diversificado Teremos então Teremos essas atrações De palco Mas todas as estantes Dos nossos expositores Vão ter sempre alguém Trabalhando como oficina Em cada estante Vai ter um profissional Da área Trabalhando Explicando Sobre como fazer Esse tipo de trabalho Inclusive manicures O próprio Barber Depois vai estar ali Trabalhando O Vanderlei Pompeu A própria Vanessa O próprio Paulo Pazzone Que o Paulo Pazzone Tem uma escola Em Porto Alegre Então dentro desta feira Não seria só O visual palco E além de ver Um bom desfile No final do dia Que é essa Diversificação de etnias Que a gente vai trabalhar Não só Um cabelo lindo Bonito Maravilhoso Mas também Trabalhar vários Públicos Para que é o cliente Que a gente tem Diariamente Então fazer com que a feira Seja algo Que o nosso profissional Vai levar Para o seu dia a dia No seu salão No seu estabelecimento E o final da feira Está previsto Para torno de 5 5 e meia da tarde Isso aí Super amplo horário Também para o pessoal Participar Numa segunda-feira Muitos profissionais Cabeleireiros Enfim Até muitas vezes Não trabalham em segunda Acontece Ou seja É um dia bom Para esse tipo de profissional Bacana Está aí então Muito sucesso a vocês Então as pessoas Que quiserem Entrem em contato Façam isso Vamos repetir o contato 370 3070 3070 Ali vão conseguir Todas as informações Com o pessoal Dos sindicatos Enfim Para ver como procede Como pode participar Dessa feira Então dia 22 Segunda-feira 8 da manhã Começa Toda a programação Vai até 5 5 e meia da tarde Horário bastante amplo Pode circular É lá no parque Da Oktoberfest Super conhecido local Tem possibilidade de transporte Ou seja Ir até lá Não é o problema É só entrar em contato Quem é sócio Tem entrada gratuita Ou seja É muito fácil participar As pessoas que quiserem E se interessarem Se você pensa Nisso também Como profissão um dia Quem sabe é o momento Para conhecer Para ver se se identifica Ou não Participar da Beautyfest 2019 Que está de volta Esteve um tempo aí Se reprogramando Se reconstituindo Para agora em Santa Cruz do Sul Poder ter uma nova edição Vai ser certamente Um grande evento Muito sucesso a vocês Parabéns pelo que vocês estão fazendo E tomara que possamos aí Mais vezes falar sobre isso Muito obrigada A gente agradece Muito pelo espaço Esperamos que a gente possa Fazer isso E estarmos aqui Sempre vivenciando Como eu disse A Univates é um dos Dos nossos parceiros Também pelo curso em si Tem formado os grandes Profissionais na área E sinto-se todos convidados Para poder participar E visitar a nossa sede Também Na nossa sala E nosso escritório Então estamos aí Para abraçar Junto essa causa Legal Todos convidados Para formarmos Uma grande festa Para todos Cada dia ficar mais Embelezados Que beleza Vamos lá então Dia 22 Beautyfest 2019 Mais informações então No 3710 3070 Estamos encerrando por aqui Muito obrigado a você Que participou Que interagiu conosco Que nos assistiu E voltamos Na próxima semana Também nos horários Alternativos Com esta edição E na próxima semana Com mais um Entre Linhas Com um novo tema Aqui pela TV Univates Um grande abraço Boa noite Até mais Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Legenda Adriana Zanotto